Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui é a continuação da historinha da fazenda, então vamos lá! Lili? Lili, minha filha, onde você está? Eu tô aqui, vovó! Aqui aonde? No quarto! Tá bom, eu vou ver o que você tá fazendo, Lili! Não, vovó, pode deitar! Crianças, crianças! A Lili passou com muita pressa aqui, vovó, o que será que ela foi fazer? E eu não sei, tá me parecendo arte! Eu acho que a Lili tá escondendo alguma coisa, a Lili passou com muita pressa correndo por aqui! Vou lá ver o que essa menina tá fazendo, vamos lá! Tenho certeza que é arte! Minha filha, vocês já estão dormindo, meninas? Não, vovó, nós estávamos conversando, e a Lili está aqui, né, Lili? Sim, vovó, a senhora já pode deitar! Não, mas a vovó vai ontem verificar uma coisinha! O que, vovó? Dá uma licencinha pra vovó, por favor! Por quê? Não sei, só pra dar uma olhadinha aqui! Tá bom, vovó, vou só verificar! E olha aqui, era exatamente o que a vovó pensava! Lili, você trouxe o porquinho aqui pra dentro! Ai, vovó, deixa ele dormir aqui, ele tá com frio! Não, minha filha! Ele tem a mãezinha dele, minha filha! Olha só a carinha dele! Então, vovó, deixa ele ficar! Ele tá com frio! Não tá não, minha filha! Deixa a vovó pegar esse porquinho, olha que fofo! E ele gostou bastante de ficar aqui, né, porquinho? Mas vamos lá com a sua mãezinha, vem! Agora vê se eu aguento um negócio desse, Lili! Não pode trazer os porquinhos aqui pra dentro, não! Eu não consigo ficar nem séria dando bronca em você, Lili! Ah, vovó, mas ele é tão fofo, né? Ai, essa Lili, vovó, eu acredito nisso! É, mas me lembro que vocês também já fizeram isso, viu, meninas? Isso aqui não é novidade, não! É verdade, vovó! Eu também me lembro, vovó, que eu coloquei um porquinho pra dormir conosco! Ai, meu Deus, vamos lá pra fora! Vem, Lili, volta! Vamos pra lá! Tá bom, vovó! Meu velho, a Lili pegou o porquinho lá de fora e trouxe pra dormir na cama com as meninas! Você acredita? Ah, Lili, não acredito que você fez isso! Ah, vovó, ele tava sozinho, ele tava chorando! Ah, Lili, não tava não, Lili! Ele tava com a mãezinha dele, tranquilo lá, não fique assim, minha filha! Ele gosta de ficar lá com a mamãezinha dele! Olha a carinha dele, que fofo! Ai, Lili, não acredito! Ah, mas você pegou também outro dia uma galinha! É verdade! Vai lá, meu velho, colocar o porquinho no celeiro, por favor! Coloque ele lá pra mim, tá bom? Tá bom! Prima, tá acordada ainda? Eu tô! Ah, que legal! Daí dá pra gente conversar um pouco mais! Eu vou virar pra cá! Eu tô sem sono! Ai, eu também tô! Eu fiquei meio agitada! Sabe, a gente estranha quando vem aqui pra outro lugar, a gente é acostumada com a vida na cidade, os carros, o barulho, e aqui é só o som dos grilos, dos passarinhos de manhã. É muito bom morar aqui, não é, prima? É verdade! E eu tô pensando seriamente em mudar pra cá! Verdade, prima! É verdade! Eu só gostaria que nós passássemos mais tempo juntas, mas agora você vai casar? Ah, mas eu não vou casar agora! Ah, então tá bom! Prima, lembra quando a gente brincava na casinha na árvore? E de esconde-esconde também? E quando a gente ia no lago nadar e pegava um monte de peixinhos e colocava no balde? Eu lembro, era tão divertido! Eu amava tanto aqueles dias! É verdade! Parecia que os dias nunca iriam acabar, não é? E com a infância, ia durar pra sempre! É! Mas, prima, nós podemos ainda fazer isso, se você quiser! Amanhã podemos ir até o lago, podemos andar a cavalo, tá tudo tão bonito, o campo está maravilhoso, cheio de flores! Ah, prima, eu vou amar! Tá bom, então! Eu vou querer! Então, é bom a gente dormir, né? Porque aqui, o galo acorda primeiro que a gente, sempre, não é? É verdade! Eu vou apagar a luz! Tá bom, prima! Uu! 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 Que que foi, barão? Que que foi que você tá latindo? Olha, vovô! Olha lá em cima! O quê? Lá em cima do telhado! O que aconteceu, Lili? Eu já coloquei o porquinho ali pra dormir? Por que o barão tá latindo tanto? Que que você viu, garoto? Uu! 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 É o caramelo, vovô! O caramelo subiu no telhado e não consegue descer! Ô, meu Deus! Vou pegar a escada pra pegar ele! Caramelo sempre apronta essa! Vem, barão, vem! Agora eu vou subir aqui, tomar muito cuidado! Vem aqui, caramelo, vem! Vem aqui! Miau! 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 Não, não me irão! Vai acordar todo mundo, caramelo! Vem aqui! Vem aqui que eu pego a sua patinha! Vem, rapaz! Miau! Tá com medo, né? Mas subir você não teve medo! Vem! Miau! Vem aqui! Vou te alcançar! Cuidado pra não cair e me derrubar, caramelo! Vem! Pronto! Miau! 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 Você veio passear um pouquinho? Vovô! Eu tenho tanto medo dele! Não, Lili! Não fique com medo, não! Ele sempre passeia por aqui, mas o vovô vai trancar tudo pra ele não entrar! Vem, barão! Eu tenho medo dele! Mas esse é o Johnny! O Johnny não morde ninguém, né, Johnny? O Johnny já está tão velhinho! O Johnny está igualzinho ao vovô! Vem, Lili! Vamos pra lá! Vou fechar o celeiro agora! Venha! Vó, vovó! O que que aconteceu, Lili? Vovó! O crocodilo, vovó! Ah, o jacaré, né, Lili? Meu amor, você acredita que o velho Johnny voltou? Sério? O velho Johnny voltou! Quem que é o Johnny? É o jacaré, minha filha! Ele sempre passeava por aqui e ele está maior do que nunca! Ele está bem gordão e grande! Nossa, quantos anos eu não via ele! O Johnny é nosso grande companheiro, não é, meu amor? Você lembra dele? Claro que eu lembro, meu velho, como esquecer do Johnny! O Johnny sempre passeava por aqui e nós dávamos até uns pedaços de carne pra ele, minha filha! Nossa, vovó, eu queria ver ele! Eu não quero, eu fiquei com medo! Aí eu chamei o barão e chamei o caramelo! Olha o caramelo, vovó! O caramelo subiu no telhado e quase derrubou o vovô, não é, caramelo? Não faz mais isso não, tá bom? Puxa, caramelo! Por que você fez isso com o vovô? Meu amor, pega essa garrafa que caiu aí embaixo! Ah, eu pego, vovó! Do nada a gente agarrafa aqui, do nada! Pronto! Do nada! Obrigada, meu amor! Por nada, vovó! Lili, você não acha que tá na hora de você dormir já, não? Ah, eu acho, vovó! Tantas aventuras por hoje, né, Lili? Vamos dormir, minha filha? Vamos, vovó! Agora vamos! Tem mais algum bichinho aí, algum porquinho, alguma coisa? Não, não tem mais, não! Tem certeza, Lili? Tenho, absoluto! Meninas, com licença! A vovó tá atrapalhando? Não, vovó! Nós ainda estamos acordadas! A vovó veio dar um beijinho de boa noite em vocês! Ah, vovó, que amor! Beijinho, Letícia! Durma com Deus! Beijinho, Gisele! Durma com Deus também, tá bom? Bons sonhos, meninas! Durmam bem! Muito obrigada, vovó! A senhora é um amor! Durma com Deus também! Muito obrigada, minha filha! A vovó é sempre a última a dormir mesmo nessa casa! Até amanhã! Até, vovó! Boa noite, Gigi! Boa noite, Lê! Tenha bons sonhos! Você também! Até amanhã! Até! Tchau! Tchau!